Banda Top 7 Hoje vejo o fim E entendo que um dia mau Chega para quem merece Ter um dia bom também Irracional Disser que quero te ver mais feliz Nos braços de outro alguém Eu sofro ao te ver Arrogante, mas preciso estar distante Pra você me olhar Pra trás e perceber Que sou eu O seu ponto seguro Do seu coração o dono Sou eu O abraço mais sincero O beijo mais gostoso É o meu O seu ponto seguro Do seu coração o dono Sou eu O abraço mais sincero O beijo mais gostoso É meu Banda Top 7 Sonho Planos Do dia pra noite Tudo isso se perdeu Botas Botas rolam Disser que quero te ver mais feliz Disser que quero te ver mais feliz O abraço mais sincero O abraço mais sincero O beijo mais gostoso É o meu O seu ponto seguro Do seu coração o dono Sou eu O abraço mais sincero O beijo mais gostoso É meu O beijo mais gostoso É meu O que é isso se derramo O beijo mais gostoso O que é isso se derramo O que é isso se derramo